O entrevistado do programa Bom Dia, Ministro, de hoje foi Camilo Santana, da Educação. E o primeiro assunto foi o Sisu, que teve a data dos resultados definitivos adiada para hoje. Camilo Santana também falou sobre o novo Plano Nacional de Educação, o programa Pé de Meia e a criação de novas matrículas no Ensino Básico. Vamos ver como foi. Camilo Santana iniciou a conversa no programa Bom Dia, Ministro, explicando o adiamento dos resultados do Sisu. Houve um problema ontem técnico no sistema. A equipe de TI do Ministério solicitou algumas horas para resolver, solucionar os problemas. Então, a previsão é que agora, no início da tarde, já possam estar sendo divulgados os resultados do Sisu. Em seguida, o ministro falou sobre o documento base apresentado pelo Fórum da Educação e que vai contribuir para a elaboração de um Plano Nacional. Esse documento, Michel, será a base que nós vamos utilizar, o Ministério vai utilizar para elaborar a proposta do novo Plano Nacional de Educação, que já vem sendo discutido dentro do Ministério com as entidades, para que o Presidente da República encaminhe ao Congresso Nacional. Lembrando que o Plano Nacional é decenal, tem 10 anos. O último plano foi 2014, portanto se encerra agora, com todas as metas, para a população entender o que é o Plano, a meta de quantas vagas de creche o Brasil precisava incluir para as crianças brasileiras, a quantidade de escola de tempo integral, de matrícula, a quantidade de jovens nas universidades de ensino superior. Então, o Plano desenha as metas para a educação brasileira para os próximos 10 anos. Camilo Santana falou sobre o programa Pé de Meia, onde alunos do ensino médio vão poder receber até R$ 9.200,00 de incentivo para continuar os estudos. Para os alunos de baixa renda brasileira, que muitas vezes, repito, não por uma escolha, mas por necessidade, às vezes abandonam a escola por uma necessidade de ajudar a família, de alimentação, enfim. Quem não tem CPF, com quantidade pequena, o Estado vai ter, a escola vai lá tirar o CPF do aluno, vai ser aberta automaticamente uma conta para todos esses alunos, vai ser uma conta digital, que o aluno vai ter acesso, e a partir daí nós vamos iniciar o pagamento de todos esses jovens, e a nossa meta é a gente começar agora no final de março. Ele vai receber R$ 200,00 por mês, e ele pode usar esse recurso para ele, ou para o transporte, ou para comprar algum material, ou para a ajuda dele, e vai receber isso, e ele precisa garantir a frequência na escola, a frequência média tem que ser 80%, e ao final do ano, ele sendo aprovado, ou seja, passando de ano, ele recebe um depósito de R$ 1.000,00, para que ele possa sacar o final da conclusão do ensino médio. Outro assunto do programa foi sobre as obras inacabadas de escolas públicas no país. Nós tivemos um passivo de mais de 5.600 obras paralisadas, inacabadas, obras com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos. Nós fizemos uma proposta, foi encaminhada ao Congresso Nacional, um projeto de lei que foi aprovado em setembro, se não me engano, em setembro do ano passado, permitindo corrigir o valor dessa obra pelo Índice Nacional da Constituição Civil, porque é impossível um prefeito terminar a obra que está 5 anos parado com o mesmo valor. O ministro também falou da criação de novas matrículas nas escolas da educação básica. Nós temos uma meta de criar 3.200.000 novas matrículas em todas as escolas públicas brasileiras. Então, nós repassamos quase 1 bilhão e 700 milhões de reais no ano passado para municípios e estados que aderiram e pactuaram matrículas agora para 2024. Nós estamos repassando recursos também para o programa de conectividade. Vamos passar também agora recursos diretamente para o aluno do PEDME. Então, os recursos a mais, fora o Fundeb, fora o salário e educação que os municípios e estados recebem. E só uma atualização, os resultados do SISU, sistema de seleção unificada para o primeiro semestre deste ano, foram divulgados na tarde de hoje pelo Ministério da Educação e podem ser consultados no endereço que aparece aí na sua tela.